E agora aqui no programa a gente vai receber o mais novo integrante da grande família Terceira Via, o nosso sistema de comunicação está sempre pensando lá na frente e a gente recebe com muito carinho, já estampando aqui o nosso jornal, o Clube Terceira Via, Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo, para falar de uma coisa que é sua paixão também, o universo do automobilismo vai ser destaque aqui, ó, no nosso jornal impresso, é isso? É verdade, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de estar aqui e com grande entusiasmo, né, que eu estou entrando nessa casa chamada Terceira Via, né, que está me acolhendo tão bem e com tantas pessoas amigas, bacanas e competentes. Então, eu sei que a responsabilidade é muito grande, mas estou empenhado em desenvolver cada vez melhor o meu trabalho para proporcionar o melhor para os eleitores da minha coluna, né? Então, já adiantando, o Rodrigo vai ter uma coluna, já a partir de que dia, para falar sobre o que exatamente? Essa coluna vai ser inaugurada agora no domingo, né, do dia 26, e vai estar falando sobre automobilismo, automóveis e assuntos afins, né, relacionado a esse tema. Eu vou estar passando muitas informações interessantes, muitas novidades, entrevistas com bastante pessoas do mundo, né, do automobilismo nacional e até internacional. Eu estive recentemente em São Paulo, então, conversei com muita gente bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Spittipaldi. Ainda não está aberto para o público, mas ele, devido à amizade, até a ser o Wilson Spittipaldi, né, eu tive a oportunidade de trazer aqui a campus. Ele gostou muito do autódromo aqui e já vou até adiantando que eu estou batalhando para trazer eu de volta e com toda a equipe da Fórmula V, a equipe a qual ele promove, que é a categoria quando a pessoa sai do kart, né, ou o garoto, o adolescente sai do kart para poder competir em monoposto, que são os carros que vão até a Fórmula 1. Então, tem novidade. Com certeza. Aí eu estive conversando também, fiz entrevista com o Tarso Marques, que é ex-piloto da Fórmula 1 e que o pessoal deve conhecer aí de casa e faz a lata velha do programa do Luciano Huck, né, ele também é colaborador do programa Autosport, né, o domingo, né, que é o programa sobre automóveis. Bati um papo muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer o barzinho temático dele, só para os amigos. E conhecer toda a estrutura, né, que ele tem. E ele foi, assim, ganhou cinco vezes o campeonato de customização de moto em Daytona, nos Estados Unidos. Olha que legal, nós temos um profissional excelente e muitas pessoas no Brasil não dão o verdadeiro reconhecimento, né. Além de ser um ex-piloto de Fórmula 1. Então, foi uma matéria muito bacana que eu desenvolvi com ele. Teve o Cid Mosca, né, desculpa, o Alan Mosca, o filho do Cid Mosca, quem desenvolveu o capacete de Ayrton Senna. Então, eu estive lá no estúdio dele, conhecendo todo o trabalho. Ele que fez, desenvolveu o capacete para os maiores nomes do automobilismo brasileiro. Estive com o Raí Caldato, também um grande amigo particular. Hoje é até aniversário dele. Ele ganhou uma eleição entre mais de seis mil designers do mundo todo. E foi escolhido por Jus Hamilton, né. O grande piloto aí da Fórmula 1, seis vezes campeão no ano passado. E ele foi escolhido e pelo terceiro ano, ele faz o... O Raí Caldato faz o capacete de Hamilton. Olha só. E eu tenho a oportunidade, né, devido à amizade com ele, de estar sempre, né, quando termina a corrida, Hamilton chama o Raí e presenteia com o capacete autografado. E eu sou um que, assim, que leva o capacete para o Raí, né, devido à amizade, né, que ele corre, corre e acaba levando e participando, né. Então, tem muita coisa bacana, muita coisa mesmo. Tem o Adhemar Cabral, quem construiu a réplica do carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna, que foi campeão pela Unidos da Tijuca, no Carnaval do Rio. Também outro amigo particular, estive lá no ateliê dele, né, como poderiam dizer. E aí está finalizando o segundo carro que ele está fazendo para o Galvão Bueno. Ele já fez três réplicas para o Jus Hamilton. Mais outras personalidades do mundo automobilístico, né. Além da Fórmula 1, que a gente tem contato com todos os pilotos, inclusive a primeira matéria do jornal está sendo muito bacana. Você já pode contar um pouquinho? Vou contar para já criar aquela curiosidade. Eu vou falar um pouco sobre o comparativo de Lewis Hamilton, seis vezes campeão do mundo, com o Michael Schumacher, que foi o maior líder de vitória de campeonato na Fórmula 1, com sete títulos mundiais. E também vou falar sobre o estado de saúde de Schumacher, que é uma curiosidade que todo mundo tem, todo mundo quer saber, e a família esconde ao máximo. Então, vou estar relatando algumas pessoas que tiveram contato com Schumacher nesse período, e vocês vão saber um pouco como que ele está. Não posso contar mais nada. Só lendo no jornal Terceira Vida no dia 26. Sim, sim, porque vai estar belíssima. A matéria vai estar muito legal, inclusive eu bati um papo com o Lewis Hamilton, ele falando sobre, eu questionei se ele tem realmente, se ele vai ultrapassar os recordes de Schumacher. Eu não vou dizer o que ele falou agora, mas ele comentou alguma coisa. E está muito bacana. Também quero agradecer a oportunidade, para poder agradecer os parceiros que estão junto comigo, nessa empreitada muito gratificante. A H2O, a NIMPA, uma empresa de tratamento de água, a Agio Insenções, é uma empresa muito bacana, a Adalete, que promove isenções para clientes PCD, isenção de IPI, CMS, de IPVA. Tem a 900HP, Pneutec, que é uma empresa representante da Michelin Campus. E também tem a Unicarveículos, que trabalha com carros seminovos de qualidade. E assim, você já adiantou um pouquinho, que você bateu um papo com o Lewis Hamilton, a gente tem até a foto de vocês aqui no jornal. E antes de você conhecê-lo, ter contato com ele, que é o sonho de muita gente, de muitos garotos, que gostam do automobilismo, o que você imaginava e como foi, de fato, esse encontro, depois que você saiu de lá, o que você achou dele? Conta para a gente. É, a Fórmula 1, né, pelo terceiro ano que eu faço cobertura, eu tenho a oportunidade, né, infelizmente gostaria de ter mais amigos da região, mas no momento eu sou o único a fazer cobertura dos campeonatos de automobilismo do Brasil. A gente vê um ídolo pela TV, a gente imagina mil coisas, mas é uma pessoa simples, de carne e osso, como nós, certo? E uma coisa muito bacana que há na Fórmula 1 é questão cultural do profissional desse nível. Eles pensam o seguinte, olha, eu sou um profissional de qualidade, desempenho meu papel, mas o jornalista também é um profissional e está desempenhando o papel dele. Então, o respeito é mútuo. Isso é muito legal. Então, eles marcam o horário, as assessores de imprensa marcam o horário para conversar com a imprensa, e a gente tem um atendimento de rei. A gente toma café com o pessoal da Ferrari, almoça no HC, que é o Hospitality Center, que é a área de entretenimento deles. Então, a gente almoça lá com eles, com uma comida bacana, com nutricionistas alemãs. Então, é gratificante. A cordialidade, como nós somos tratados, o respeito. E há uma troca, uma sinergia muito legal. Agora, há de convir que tudo tem seu horário, porque a vida dentro de um círculo de Fórmula 1 é muito corrida. Então, tudo tem horários prévios, entendeu? O Remington, por exemplo, ele só fala no horário pré-determinado. É muito difícil conseguir um furo, porque a segurança e a fisioterapia ficam colados nele o tempo todo. Porque o assédio realmente é muito grande. Mas, assim, dentro do horário pré-estabelecido, deu para trocar uma ideia, nem que seja rápido ali, garantir a foto e ter essa lembrança, ter esse contato com ele. Com certeza, com certeza. E, às vezes, a gente usa de algumas estratégias, né? Para poder ter um contato mais próximo, longe de todo mundo, para colher algumas informações a mais. A experiência, ao longo do tempo, vai fazendo a gente ter essas manhas, criar algumas habilidades extras para proporcionar alguns encontros desse tipo. Rodrigo, antes da gente encerrar, eu queria saber de onde partiu essa paixão? Porque hoje você já está lá dentro desse universo, vive ali junto com eles. Mas de onde surgiu? Lá na infância, talvez, começou essa história de gostar muito de carro, de gostar muito de corrida, de automobilismo, Fórmula 1? É, o bacana, eu costumo dizer que, da mesma forma que eu aprendi a escrever, eu aprendi a gostar de carro, né? Foi uma coisa natural. E, realmente, a paixão, desde pequeno, eu lembro que minha mãe comprava carrinhos, ela me levava em botiques para comprar coisas para ela. E, como era pequeno, tinha com quem deixar, ela me levava junto. E, para não reclamar, ela comprava uns carrinhos para eu poder me alegrar, para eu poder aceitar, né? Fazer tudo o que ela queria. Para poder escolher as roupas, as coisas dela. E, aí, fui criando o gosto e fui crescendo, comecei a colecionar. Eu lembro que, com oito anos de idade, eu estava indo para a roça com meu pai, né? Para visitar meu avô. E, lá, por ser campo, não tem muita coisa para fazer, ele parava na banca para comprar uma revista para mim, para eu poder, né? Ter algo para fazer lá, para me entreter. E, aí, comprei a quatro rodas e não parou mais. A partir daí, comecei a trabalhar com carros, apesar de ter formado em uma outra área, né? E ter feito pós-graduações em outra área. Realmente, é o comércio de veículo que me conquistou. Hoje, eu estou partindo para fizer um quarto ano nesse ramo. E, a paixão fez com que portas se abrissem e, aí, abriu o jornalismo. Eu passei a ser convidado com o jornal de Macaé, teve interesse de uma revista de Porto Alegre, comecei a escrever. E, aí, hoje, estou aqui na terceira via, né? E, é o que eu costumo dizer, também tenho um livro escrito, ou seja, passei a ter o gosto por escrever e fui desenvolvendo outras áreas, como palestras, né? E, eu acho que o bacana é isso, é o poder de desenvolver e superar todo aquilo que esperam de você. porque o ser humano tem a capacidade extraordinária, o potencial enorme, mas, acaba ficando dentro do casulo. Então, não sei se a gente pode mais, vamos desenvolver, vamos superar, porque a vida é de superação e é tão gostoso quando a gente vence os obstáculos. Então, eu vivo de desafios. E, foi assim que eu consegui, né, galgar, chegar à Fórmula 1, apesar de todo mundo falar que eu não ia conseguir, porque campo para uma cidade sem expressão e amigos da capital, do Rio, São Paulo, em jornais maiores e não conseguiram. E eu falei, Rodrigo, desiste. Eu falei, desculpa, mas meu eu falou para não desistir. E eu acredito tanto no meu eu. Eu tenho o meu Deus, que é o Deus que eu desenho e eu tenho o meu eu que é muito forte. E, assim, eu consegui. Então, eu até sugiro a todos, realiza seus sonhos, vida é uma sorte e é muito curta. Então, se a gente não aproveitar, não espere para depois, não fica postergando. Vamos realizar o que a gente quer. Vamos sonhar. Se a gente tem a capacidade de sonhar, a gente tem que realizar também. Por que não? Basta a gente acreditar e ninguém pode tirar o nosso sonho, porque quem sonha é a gente, não são os outros. Então, vamos realizar, porque todo mundo é capaz. Rodrigo, eu queria só te desejar, sim, boas-vindas. Você já é de casa, que seja um sucesso a sua coluna, que sua estreia seja tranquila, que todo mundo adora o seu texto. E, no mais, pedir para todo mundo te encontrar no Jornal Terceira Via aos domingos e também nas suas redes sociais que eu vou deixar aqui para o pessoal que quiser dar um alô, dar uma dica, dar uma contribuição e trocar ideia com você também sobre esse mundo. Com certeza. Eu adoro a participação. Eu acho que o relacionamento é fantástico e é assim que faz a gente agregar e crescer. E todo mundo tem um pouco a contribuir. Toda a oferta de contribuição é vaida. É muito importante saber o que as pessoas estão pensando, saber o que estão achando da minha matéria. Eu sei que a responsabilidade é enorme e tem que ser, porque nós estamos aqui para isso, para vencer desafios, para a gente se superar. Então, eu agradeço muito e espero o feedback de vocês. Isso é muito bom para contribuir para o meu trabalho, para o desenvolvimento, para estar proporcionando cada vez algo melhor e que contribua para o desenvolvimento de todos. Muito, muito obrigado pela presença. Volte sempre também para falar sobre o seu livro, para falar sobre as suas andanças lá na Fórmula 1, o que vai rolar daqui para frente nesse ano de 2020. Qualquer coisa que precisar, o programa está de portas abertas. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a simpatia, os braços abertos, realmente a receptividade está sendo enorme por todos. Isso é muito, muito gratificante. Esse ano tem muitas novidades por aí, tem o Salão do Automóvel. Eu pretendo estar novamente, como tive há dois anos atrás, no último salão, fazendo e participando de uma coletiva de imprensa e conversando com os presidentes de todas as montadoras brasileiras. ou empresas que tem, comercializam carros estrangeiros importados aqui no país, para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais o nosso conhecimento, porque o conhecimento é tudo. É isso aí, a partir do dia 26 de janeiro, aqui nas páginas do Jornal Terceira Via, aos domingos, tem a coluna do Rodrigo sobre automobilismo e também fica lá disponível no nosso site, jornalterceiravia.com.br. Como eu disse, vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo também para você dar aquele feedback, aquela conversa, né? Se você gosta do assunto, não perca, vai estar incrível, tenho certeza. Tchau, 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 tchau.